Cara e Coragem Médico de 40 anos é feito refém por mais de 14 horas. Ele caiu no golpe do aplicativo. Os criminosos conseguiram movimentar mais de 75 mil reais das contas dele. Na véspera do segundo dia de provas do Enem, a gente te dá todas as informações sobre o que precisa levar e o esquema especial no transporte coletivo. São Paulo vai ganhando mais verde e amarelo. Na expectativa, por início da Copa do Mundo, amanhã tem vitrine enfeitada e empresário torcendo para o Brasil ir bem longe no Mundial. Amanhã também é o Dia da Consciência Negra e a gente vai mostrar como vai ser o fim de semana dedicado à cultura do povo negro. Agora, no SP2. Boa noite. Um médico de 40 anos foi feito refém e levado para uma área de mata na Serra da Cantareira. Ele ficou por 14 horas nas mãos dos criminosos. Segundo a polícia, ele foi rendido pela quadrilha quando foi para um encontro marcado em um aplicativo de relacionamentos. Região. Segundo a polícia, até o momento, ninguém foi preso. A Guarda Civil Metropolitana Ambiental diz que já identificou a mulher que atraiu o médico. Quem tiver qualquer informação, pode ligar para o Disque Denúncia, número 181. Hora da previsão do tempo. Jaque, boa noite. Deu uma esfriada. Confesso que passei um friozinho a caminho do estúdio. Virou o tempo? Não, não virou não. Boa noite para você, Natália. Boa noite para você também. Não virou o tempo não, tanto é que o céu ficou encoberto, mas não choveu e não tem previsão de chuva. Está tudo certo. Só um vento vindo do mar que acabou chegando por aqui. É a brisa do mar, gente, que primeiro avançou pelo litoral, depois chegou até aqui a região metropolitana, formando nuvens, mas não nuvens de chuva, apenas escondendo um pouquinho mais o sol. Tanto é que a máxima hoje foi de 28,1, estava me procurando aqui às 2 horas da tarde e aí depois as 3 já foi caindo às 6,21 e daqui a pouco 19 graus. Já no interior, aí sim, gente, choveu e choveu forte em Brodowski. Os moradores até se assustaram com a chuva ali de granizo. Durou meia hora, olha a quantidade ali de pedrinhas. Impressionante. E essa rodovia aí entre Ribeirão Preto e Serrana ficou coberta de granizo, até parecia neve ali, o pessoal foi lá ver realmente as pedrinhas de gelo, chuva de granizo. Nem parece o interior de São Paulo, né? E amanhã, como fica o tempo? Ainda pode chover forte no interior e aqui na capital, olha o que vai acontecer. Vamos ter sol durante a manhã, parte da tarde, vai esquentar 29 graus e chance de chuva, mas não é uma chuva volumosa, é uma chuva, gente, que cai num canto e no outro, não. Essa é a previsão aqui para a capital. Para grande parte do estado tem previsão de chuva, onde é que o tempo fica firme? Só no litoral, olha só, domingo no litoral com o tempo firme e no oeste do estado também. Aí, nos próximos dias, já vou adiantando como é que fica aí a semana, o calor vai permanecer aqui com a gente até terça-feira, 30 graus, Natália, de máxima. Muito quente. E chuva isolada. E a partir da quarta-feira, aí a temperatura vai cair mais e sim, chuva volumosa a qualquer hora do dia, principalmente a tarde, porque é uma frente fria, vai começar a se aproximar, mas a gente vai contando todos os detalhes nos próximos dias. A gente vai acompanhando. Já que obrigada pelas informações bonitas para você. A Copa do Mundo do Catar começa amanhã, muita gente estava ansiosa pelos jogos, mas tem um pessoal com uma expectativa ainda maior. É quem vai aproveitar para faturar um dinheiro extra. Na ZL, de empresários a pequenos comerciantes, todo mundo investiu na paixão do futebol, do brasileiro pelo futebol. Ai, vamos lá! É isso aí, na confiança e no otimismo. A TV Globo transmite a cerimônia de abertura da Copa amanhã, a partir das 11h40 da manhã. E logo em seguida, o primeiro jogo do Mundial entre Catar e Equador, a uma da tarde. E há pouco, acabou a edição nacional da Taça das Favelas, com finais no feminino e no masculino. A Denise Tomás Bastos acompanhou os dois jogos e conta os detalhes. Agora, pessoal, o trânsito. Imagens ao vivo da Avenida Paulista. E atenção, amanhã ela vai estar exatamente assim, aberta para os carros por causa do Enem. As ciclofaixas de lazer também não vão ser montadas. E a gente fala desse segundo dia de provas, depois do intervalo. Agora, 7h37, o SP2 volta já. Somos a concretização dos sonhos dos nossos ancestrais. SP2 de volta, 7h40 da noite. Amanhã é o segundo dia de prova do Enem. Com a nota, os estudantes podem tentar vagas em mais de 70 universidades públicas e particulares no Brasil. E a gente vai mostrar para vocês que são quase 2,5 milhões de candidatos nessa batalha. No estado de São Paulo, 396 mil. Serão 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, que incluem química, física e biologia. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde. A prova começa a 1h30. O candidato tem, no máximo, 5 horas para fazer. Tem que levar documento original com foto ou digital em aplicativos oficiais do governo. E só pode fazer a prova com caneta preta em material transparente. Celular? Não pode. Tem que desligar e entregar para o fiscal. Para quem vai de transporte público, atenção! O intervalo entre trens da CPTM será menor em algumas linhas. E muitos candidatos que estão fazendo o Enem já estão pensando lá na frente. Sonham com mais de uma graduação no currículo. O ensino à distância tem possibilitado isso, como mostra a Laura Cassano. Então, quiçá, uma faculdade. Ou concluir ela. Quantos sonhos, né? A gente deseja um futuro brilhante para essa turma toda começar pela prova do Enem amanhã. E o feriado da Consciência Negra é nesse domingo, mas hoje já teve festa para celebrar a data. No Museu Afro Brasil, aquele que fica dentro do Parque Ibirapuera, Música, Dança e Gastronomia fazem parte da programação. É, assunto para todo mundo se envolver, né? E amanhã, a partir das duas da tarde, tem mais festival lá no Museu Afro Brasil. E a entrada é de graça. Um outro evento, que também termina amanhã, é a Exposição Internacional Dia da Consciência Negra, no Expo Center Norte. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, discute a luta e valorização do movimento negro, o racismo estrutural e a preservação e o reconhecimento de identidade. Tudo com muita alegria, né? Com trilha sonora, com muita cor, como a gente vê aí nas imagens, com clima de festa mesmo. A entrada lá também é de graça. E anote aí. Começa às 10 da manhã e termina com o show do Péricles, às 7 da noite. Nessa semana, a paulista Rebeca Andrade voltou a São Paulo depois de conquistar a medalha de ouro no Mundial de Ginástica e bateu um papo com José Renato Ambrósio sobre a carreira que começou, sabe onde? Aqui pertinho, em Guarulhos. Amanhã é o Dia da Consciência Negra. E para marcar essa data tão importante, a Globo preparou um programa especial. É o documentário Sons de São Paulo, que vai contar a história da música negra na capital. A música negra ajudou a construir uma identidade sonora na capital. E mais do que isso, construiu uma cena cultural efervescente. Mas também mudou o destino do povo preto por aqui. O programa Sons de São Paulo mostra como foi a evolução da música negra, as dificuldades, a luta e a resistência de quem nem sempre teve um lugar na sociedade paulistana. Foi quase um ano de muita pesquisa, pouco mais de dois meses de gravações, mais de dez horas de entrevistas. A nossa equipe conversou com quem fez parte do movimento black em São Paulo e ouviu artistas que marcaram e ainda marcam os ritmos que dominam as rádios, as festas e as plataformas de streaming. Não tem como falar de música sem falar do legado da música negra. A soul music, o samba rock, o samba, o rap e o funk fizeram e fazem parte de quem somos. Os Sons de São Paulo é amanhã, logo depois do Fantástico. Legal demais, hein? E com isso a gente termina o SP2. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às oito e meia. Boa noite, ótimo domingo. O Jornal Nacional começa às oito. Assista agora a sua novela das sete. Cara e coragem, saboreie com. Sadia, sua torcida pede sadia.